A terceira Câmara Criminal negou o recurso feito por um grupo de agentes da Guarda Municipal contra a decisão do habeas corpus preventivo que solicitava o direito de porte de arma de fogo em serviço ou fora dele. A Câmara entendeu que a liberação do porte de arma fere determinação legal e regulamentar. O presidente da Associação dos Guardas Municipais, Alberto Viana, acompanhou o julgamento e entendeu a decisão, mas segue confiante em uma mudança. A Guarda Municipal de Criciúma, através da associação, entrou com o advogado de São Paulo. A gente já teve a negação em Criciúma, depois a gente teve a negação agora em Florianópolis, mas já era de conhecimento, a gente já esperava por essa negação, por o tribunal catarinense ser um tribunal mais conservador, a gente já esperava essa negação. Agora a gente recorreu ao STF, onde a gente tem prováveis garantias que vão ser aprovadas, até porque ele tem jurisprudência dos outros estados. Então a gente vai conseguir o direito de portar as nossas armas particulares para a defesa do cidadão e a própria defesa durante 24 horas por dia, agora no julgamento do STF em Brasília. Viana explica ainda que o pedido de habeas corpus para a utilização de arma de fogo não foi feito por todos os guardas que atuam na cidade. Hoje são cerca de 50 guardas municipais que entraram com o pedido de habeas corpus. tanto que através da guarda, se nós conseguirmos, se 50 guardas conseguir o porte de arma no STF agora, abre jurisprudência dentro do estado de Santa Catarina que outras guardas já estão esperando esse resultado para poder entrar com a mesma ação aí, pedindo aí o HC para cuidar da sua integridade e poder portar a sua arma de fogo. Por lei só podem obter o porte de arma os guardas municipais de cidades com mais de 500 mil moradores. Em serviço, o porte é permitido em cidades com mais de 50 mil habitantes, condicionado a convênio entre o chefe do executivo e o Ministério da Justiça, exigência que não foi demonstrada na ação. Paralelo ao pedido que aguarda análise do recurso pelo STF, a guarda segue em conversa com o governo municipal para armamento e serviço. A gente vem conversando com o prefeito Márcio Burigo, com os secretários, encaminhando alguns projetos, pedindo que seja feito esse convênio, porque a gente sabe da importância e da necessidade do equipamento, que é da arma de fogo, tanto o equipamento não letal, que hoje a gente é habilitado para usar o equipamento não letal, as tasers, popularmente conhecidas, e o armamento de fogo a gente sabe que se começando hoje ainda vai levar cerca de um ano até passar por todos os trâmites legais, passar por treinamento, adequação, para a gente poder estar portando arma de fogo nas ruas da cidade de Criciúma. Então a gente sabe, está conversando, há projetos encaminhados, e está bem adiantado sim a conversa com o poder público de Criciúma.